Devido à situação pandémica que se vive em todo o mundo neste ano de 2020 e à qual Portugal obviamente não poderia também escapar, a Federação Portuguesa de Ciclismo levou a cabo uma volta a Portugal especial, precisamente esta edição de 2020, que teve um prólogo em FAF e depois teve o seu final em Lisboa, a oitava etapa, precisamente ao longo destes oito dias de duração da prova. A volta foi vencida por Amaro Antunes, ciclista da W52 Futebol Clube do Porto, que foi o grande vencedor deste peletão de 2020, mas participou também nesse peletão um ciclista aqui da nossa região, César Martins Gil, de 25 anos, do Granho, que representou uma equipa do Algarve nesta edição especial da volta. A propósito dessa sua participação nesta volta, que se sagrou num 52º lugar da classificação final, mas onde teve na chegada à Águeda um oitavo lugar e na chegada à Torres Vedras um sétimo lugar, a propósito dessa sua participação, dizíamos, tivemos uma pequena conversa com o César para nos referir a alguns aspectos relevantes desta volta. Como é que foi a participação nesta volta, que foi diferente de todas as outras? O degresso já foi uma ligação à Rádio Maranhais. Foi uma volta a Portugal quase igual, um bocadinho menos sem público, mas foi fundamental, foi uma volta quase igual, edição especial, mas não foi por aí. Foi mais os cuidados com o público no dia a dia, sempre usar a máscara, mas a volta foi igual. César, em termos de peletão, como é que o peletão, as diversas equipas, viveram esta volta? Esta pandemia veio afetada um bocado e teve por não haver volta, mas a Federação teve consciência que se não houvesse volta, o ciclismo português, por sinal, podia morrer e a Federação tudo fez para haver a volta e as equipas fizeram, foi assim que fizeram. César, no plano pessoal, como é que foi o resultado para o César desta volta? Eu tinha objetivos pessoais que era lutar para as etapas que mudou bem, que era o sprint, mas à partida a equipa tinha um objetivo que era lutar para a vitória da volta a Portugal, porque uma semana antes tínhamos ganho hoje aqui a Cristinho e o nosso líder tinha dado essas boas indicações e à partida o nosso líder ia lutar para a volta e assim foi, nos primeiros dias o líder teve alguma disputa de uma etapa, chegada à mítica Senhora da Graça, e assim depois os meus objetivos ficaram um bocadinho mais distantes, mas mesmo assim não deixei de ajudar o meu líder e está nos meus objetivos, que era na luta do sprint. Qual foi a etapa mais dura, César, para ti? Para mim foi a etapa mais dura, foi a Algueiras de Viseu, foi uma etapa com muita velocidade, muitos ataques perante as equipas, foi um dia de pânico. Uma história gira que tenha acontecido nesta volta, alguma, porque tenha passado? Sim, nesta volta as corridas têm sempre histórias que ficam sempre marcadas um dia mais tarde, mas nesta volta parece que foi o primeiro dia de chegada à Santa Luzia, no nosso líder caiu e eu fiquei, por cá estava perto dele, fiquei lá à espera e puse-o novamente no botão e houve umas imagens que parece que estávamos a discutir um com o outro e na verdade estávamos a discutir o assunto. Mas era a estratégia, era a estratégia, não estávamos a discutir. Sim, era a estratégia, mas para as imagens que passaram parecia que estávamos a brigar os dois. Nem tudo o que parece é. Sim, sim, na verdade é sim. César, terminada esta volta e atendendo à situação que vivemos, quais são os projetos pessoais para o futuro? É capaz de haver mais alguma prova, mas tudo está com esta situação, é complicado, mas penso que não haja mais prova nenhuma e o futuro é, ainda espero algumas equipas para contactarem-me e o futuro deve ser passar por mais de um ano em Portugal. César, obrigado por estas palavras, agradecemos a disponibilidade, continuação de uma boa carreira desportiva, muita saúde para sair para os seus. Obrigado e vai que agradeço, mais uma vez.